Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que prescrição da lei penal se aplica a infrações administrativas mesmo sem apuração criminal contra servidor. Uma servidora foi destituída do cargo comissionado em 2014 por improbidade administrativa, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Em mandado de segurança requerido no STJ, ela alegou que havia transcorrido o prazo de prescrição para aplicar a penalidade no processo administrativo disciplinar, o qual foi instaurado em 7 de agosto de 2008 e finalizado o prazo de 140 dias para sua conclusão em 26 de dezembro daquele ano. A impetrante argumentou que, nos termos da lei, a prescrição se dá em 5 anos no caso das infrações puníveis com destituição de cargo em comissão, o que teria ocorrido em 26 de dezembro de 2013. Mas no STJ, o autor do voto vencedor no julgamento, ministro Og Fernandes, observou que a inexistência de notícia nos autos sobre a instauração de apuração criminal quanto aos fatos, não impede a aplicação dos prazos penais, já que tais fatos se enquadram nos crimes do Código Penal contra o patrimônio, falsidade de papéis públicos, crimes contra a administração e finanças públicas. Dessa forma, o ministro explicou que a prescrição para a aplicação da penalidade no processo administrativo disciplinar não se consumou, uma vez que o prazo previsto para os crimes em análise é de 16 anos, conforme o artigo 109 do Código Penal.